e aí pessoal estou aqui com mais um vídeo mano inventa na área né e hoje vou estar aqui mostrando para vocês e construindo com vocês um detector de energia alternada né é ele ele é uma ferramenta muito importante para os técnicos aí que trabalha na manutenção de de fios né na manutenção de 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 hotel ou de qualquer coisa na sua própria casa também né é ele ajuda a gente saber onde é o o neutro e o positivo e o neutro e e o neutro ea fase desculpa aí o neutro ea fase então ele vai ajudar a gente a descobrir onde é a fase né que é aqui o nosso led vai acionar é vamos aqui usar pessoal um lm né um lm 324 aqui ó essa pecinha aqui que é muito contraste sempre só eu tenho tanto e sei aqui que ele está já tá me joana que já já tem muito dele aqui tem ele é encontrado muita esse aqui às vezes me dvd é ele é um amplificador operacional mas aí trabalha como comparador trabalha com pré-amplificador eu nunca vi muito ele sendo usado para amplificador operacional de potência não ele é mais para para pré-amplificador e é ele é uma ficado muito legal viu eu não sei com várias outras utilidades aqui do canal também tem um detector que eu fiz de rf com ele também é você pode tentar descendo aí os os vídeos aí mas também vou estar deixando aqui na descrição link para você tá descendo aí o primeiro com esse seio aqui então vamos aí para construção então aqui pessoal então aqui né pessoal é aqui né estamos aqui já com projeto para ser feito o esquema é esse como você viu aí no início do vídeo né o esquema é esse vamos precisar de um led dois fios só para entrar no entrada da alimentação e um para entrada e um para ser captado o sinal ou se captado o nível de corrente né os elétrons né que a corrente alternada libera né não precisar desses aí é vamos aqui começar né só dando nosso led eu vou numerar essas entradas aqui para vocês estarem sabendo quais são os valores aqui né primeiramente aqui o pessoal temos aqui aquela marquinha que é uma bolinha estão pra vocês verem aí olha tem uma marca aqui deixou eu consegui aqui ó eles verem olha aqui temos uma marquinha aqui é pino 1 até o pino 7k ó aí tá o pino 8 até o pino 14k que é 7 pinos 7 mais 7 14 né então a gente vai conectar aqui esse suporte que você queria saber como eu fiz sem entrar no canal aí né se você não é inscrito aí o que pessoal vamos aqui conectar né um primeiro começar pelo nosso led é vamos aqui conectar o pino 7 e pino 4 vamos conectar o mais o nosso mais o led ele tem uma parte maior a maior é a partir que vai no pino 7 que é o nosso menos do nosso led o nosso menos nosso led ea parte maior vai vai num ea parte maior vai no nosso pino 4 aqui o pessoal no pino tem que não tá certo aqui do pino 7 mas é necessário que a gente coloque esse led mais um pouquinho pra cá pronto aí foi para o pino 4 aí ó desculpa aí por ter febrado aqui a cabeça mas o que se você é se você tá agora no canal aí né desculpa aí pela qualidade da câmara mas tá aqui ó o pino 4 o mais do led vai no pino no 4 também vai ser o gene de todos vai ser o vcc né e no quarto vai ser o vcc pronto vai ser o vcc aqui ó o pino 4 vai ser o vcc olhem no 4 aqui ó no 4 aí aí agora vamos conectar aqui um fio vamos conectar aqui um fio é amarelo né no nosso pino 4 vou tá deixando o esquema aí tá deixando o esquema na descrição e para vocês estarem montando vocês estarem entendendo melhor aqui no pino 4 aqui no pino 4 tá conectando aqui né positivo positivo da nossa fonte nossa bateria não tá conectando aqui mantinha aí agora vamos conectar primeiro agora vamos conectar a nossa saída nossa a nossa antena e vai no pino 1 no pino 5 aqui levando na soldado aqui no pino 5 vamos conectar a entrada do o detector né vamos supor assim dizer no pino 5 pois aqui do 4 prontinho vamos conectar aqui ó olha aí ó no pino 4 no pino 4 conectamos aqui ó você pode ver aqui ó você pode ver aqui ó no esquema pino 5 conectado o conector da antena pino 4 vai no nosso led que é o mais e pino 7 também vai o nosso negativo do nosso led e a alimentação que não quer no pino 11 no pino 4 aqui também junto com menos o nosso mar do nosso led então vamos virar ele aqui pra gente conectar o 11 pino 11 o pino 11 aqui pessoal desculpa aí no 11 que é esse aqui ó é o ó com a gente conta 8 9 10 11 aí aqui ó aqui a gente conecta aqui ó prontinho aqui ó é o círculo já tá pronto tá pronto vamos testar ele aqui ó pessoal desculpa aí se você se você é iniciante aqui no canal né nunca tinha visto aqui no canal desculpa aí pela qualidade do vídeo mas o importante aqui é passar conhecimento então pessoal aqui vamos conectar na bateria então pessoal aqui já já temos aqui o nosso circuito né conectar nossa nossa alimentação de 3 volts aqui é o que que vamos fazer aqui né temos aqui conectado na alimentação de 3 volts mal ou menos é mais a corrente aqui é alta né porque tem três baterias conectado junto mas aqui até com 3 volts o nosso circuito funciona conectado na bateria vamos testar ele ali aqui é aí aqui né pessoal temos aqui é fase e neutro mas uma uma explicação aqui para vocês para não haver se para você testar o circuito saber se realmente está funcionando você testa com a chave de teste né vendo se ela vai funcionar direitinho aqui né então vamos testar aqui ó então aqui olha a fase a fase ela se vai desligar o nosso circuito ela vai desligar o nosso circuito olha desligar o nosso led lá ó tá vendo conectei conectei desligou lá o led tá vendo agora já o o neutro não vai desligar tá vendo vai dar uma apagadinha mas é um apagado bem fraco bem fraco mesmo tá vendo olha só o apagado apagado bem fraco agora já a fase não a fase ela já vai desligar o nosso led tá vendo olha lá ó a fase já vai desligar o nosso led tá entendendo então é isso aí né pessoal é vou aí primeiramente vocês testem aí né se o circuito está realmente funcionando né para vocês estarem então é isso aí né pessoal vocês testem aí né o circuito para ver se vocês testem aí o circuito aí na vocês testem com a chave primeiro de teste né para ver se estão funcionando direito né se é o para você fazer discernimento onde a fazer o neutro e ver se cada um está funcionando corretamente lembrando fase o led desliga desliga neutro o led é fica mais baixo um pouco mas não desliga o aluno a luminosidade dele abaixa entendeu então é a luminosidade do nosso led abaixo então você vai você vai entender isso aí fase o led de desliga neutro a luminosidade abaixo então se você gostou do vídeo aí se inscreve né no canal deixa o like aí compartilha esse vídeo que ajuda muito aí o canal né é se você gostou muito tutorial deixa o like né é se inscreve no canal aqui ativa o sininho para estar recebendo toda a notificação né e deixa o like tá por dentro aí dos vídeos todos os vídeos